Meu coração está feliz por causa de você Minha vida mudou de vez Depois que você chegou Sou outra pessoa Uma pessoa bem melhor Se amor tivesse uma cor Seria a sua Se fosse branca a cor Seria a mais bela das luas Toda a beleza que o amor pedir Eu quero pra você O melhor de mim O melhor de mim O melhor de mim O melhor de mim Se o amor tivesse um nome Seria o seu Se fosse flor o seu nome Seria mais doce jasmin Você sabe me fazer feliz E eu quero pra você O melhor de mim O melhor de mim O melhor de mim Meu corpo tá mais quente Por causa de você Minha pele mudou de cor Depois que você chegou Você entrou na minha vida Como um anjo cheio de luz Tudo ficou mais claro Tudo ficou azul Se amor tivesse uma cor Seria a sua Se fosse branca a cor Seria a mais bela das luas Toda a beleza que o amor pedir Eu quero pra você 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 Eu quero pra você